E aí jovens firmeza, começando aqui mais um Skyrim, a saga de J. Spawn, eu sou o J. Spawn e vamos que vamos para mais uma aventura. No último capítulo eu fiz a primeira, a segunda missão dos companions e agora vou para a terceira onde eu vou provar que eu sou um companion de verdade. Uma coisa que eu estava lembrando da outra vez que eu joguei Skyrim em 2010, 2001, sei lá, quando lançou o jogo, é que os companions eu acho que eles são lobisomens, eu não tenho certeza, eu só não lembro direito, mas é um negócio assim, para quem já joga, não é surpresa, mas é um negócio que eu lembro. Ah, ele entrou no lugar da Ultgar? O que é Ultrad? Por que Scorgy chama isso de Mewtest? Quem era esse estudioso? Nós encontramos no... Nós encontramos no túbulo do Shaman. Ah, ele vai sozinho, ele não vai comigo. O que é que eu fico? chet正o, eu entendi... Tudo bem? Eu falei pra ele que íamos nos encontrar no local, mas eu esqueci de marcar a missão, então não vai aparecer ali. Ah, eu marquei a missão, cadê? Achei. É do lado ou daquele lugar que eu tava? Tô sem cavalo, cara. Sempre esqueço que eu tô sem cavalo. Vou comprar um cavalo. Se não me engano eu vou atrás da espada que foi usada pelos ancestrais dos companheiros, o último líder deles, né? Porque eles não tiveram um líder de verdade. Não tem líder, aliás, de verdade. O último líder deles morreu há vários centenas de anos, né? Depois disso eles são independentes. O líder deles foi que baniu os elfos daqui do Skyrim, por isso que aqui tem poucos elfos. Mas não do Elmer, né? Eu acho que ele baniu os elfos de Talmor. Tem um urso aqui perto. Cacete! Sabia que tinha um urso aqui perto. Será que eu consigo enfrentar o urso, filho? Tô tão forte assim. Eu soltei uma armadura leve e meus pontos melhores é de armadura pesada. Escudo, escudo de ébano. Nem escudo que eu queira chamar, alteração. Escudo. Cadê? Tá certo! illustrate. balancing. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu matei ele sozinho. Brinca. O cara veio me ajudar, veio o seco me ajudar, aliás, né? É, com o escudo eu consigo ter uma luta mais equilibrada com os caras. O escudo já aumenta um pouquinho a minha armadura, eu já usei a magia de armadura, vixi. É, de outro jeito eu fico meio desprotegido, né? Só que se eu tiver esqueleto eu vou acabar tendo que usar outra arma. Vou usar a Downbreaker. Vou ter certeza que aqui tem esqueleto. Opa, arma de duas mão aumentada. Não uso nem arma de duas mãos, aumenta, 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 aumenta. Drogo, drogo. Um bom lugar pra ter um grito aqui. Um novo grito. Ah, mas tem alguém que foi invadiu aqui? Be careful around the burial stones. I don't want to haul you back to me. Sério? É? Você está bem, cara? Eu tenho que ir sem minhas gemas de alma, puta que droga, tenho que conjurar um arco. Nossa, estou tirando muito pouco dele. Eu tenho que ir sem minhas gemas. Eu estou usando minha conjuração de arco para capturar umas almas novas que eu já estava esquecendo de fazer isso. Agora dá para usar minhas armas. Eu tenho que ir. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso?